É, mas falamos aqui vários assuntos, só que uma coisa que a gente não pode esquecer é falar sobre nutrição também, né? Aproveitar até aqui, ó, a Gizane, que é a nossa nutricionista, entendeu? Ela cuida, tá cuidando da gente. Cuida deles aí, deixa eles zero carbo, deixa eles zero carbo pra você. Ótima, ótima nutricionista aí, assim. Qual que é a pergunta? Galera, precisou de nutricionista, chama a gente, entendeu? 10% de desconto também, entendeu? Só vim falar com ela. Faz fome de balança, biopedância? Faz, ela faz tudo, ela desenrola, pensa no nutricionista desenrolado, cara, é a Gizane. Ela perguntou, galera, em relação à disciplina, como é pra vocês, como atleta, pra manter a rotina de treino e alimentação? Responde aí. Cara, essa pergunta é legal, porque muita gente acha que a gente tem que ficar o tempo todo ali se motivando e falando, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que... No começo é complicado, tá? Eu não vou mentir não, velho. Tem gente que cata no tranco um pouco mais fácil, outros não. Mas, principalmente pro cara que é atleta, chega uma hora que entra no modo automático, velho. Tipo assim, você acorda e segue um ciclo de rotina todo dia fazendo a mesma coisa e automático. É, igual eu falei de disciplina, né? Quando você se disciplinou, já entra no automático. A gente tá o tempo todo fazendo esforço pra, por exemplo, ah, ele deve se martirizar porque chega em tal dia e ele não sequer começa a fome, mano. Ah, não, mas passa. Mas sabe qual que é a diferença? Eu, ao meu ver, tipo, nem mim, assim, colocando como exemplo. Eu vou me olhando no espelho e aí eu vou vendo meu corpo mudando. E aí, tipo, eu penso assim, cara, tô passando fome, mas olha o meu corpo. Cara, tipo, minha pele tá ficando mais fina aqui. Pô, aqui tem um pouquinho de gordura, então eu vou apertar um pouquinho mais no cardio, vou apertar um pouquinho mais na dieta. E aí, conforme o seu corpo vai mudando, você vai se olhando no espelho. Que nem você falou pra mim, pô, eu não perdi peso, mas eu perdi... Foi, pô, cheguei pra Nutri. Oi, Gi, não sei o que tá acontecendo, pô. Fui pra balança, eu tô a mesma coisa. Só que assim, as medidas, cara... A medida mudou. Só que assim, ó, que nem eu falo. No começo, pra mim, foi difícil. Porque, querendo, eu falei, meu, ela diminuiu, ela reduziu. Ela reduziu minha alimentação. E aí, tipo, eu falei, meu, na cabeça, na hora, você fala assim, meu, vou passar fome. Vou passar fome. Vou passar fome. Só que tudo é questão de você reeducar. É. Tudo é questão de você... É uma disciplina, que nem você falou. Mas, tipo, depois... Mas você começa a não estar se sentindo bem melhor agora? Você tem mais disposição, você acorda com mais disposição. Mais bonito. Você acha mais bonito, você ama mais. Você acha mais bonito. Você acha mais bonito.